Fica tudo de bom essa carne moída. Faz aí pra tua garotada. E agora eu vou comer o pãozinho francês. Agora sim. Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço a minha carne moída. Aqui eu coloquei 400 gramas de carne moída. Tô colocando aqui duas colheres daquele molho, daquele tempero que eu faço. Que já tá no canal, vou deixar o link no card, na descrição. Vou colocar também uma colher de sal. E vou refogar. Tá bom. Coloco também uma colher de banha. Isso. Uma colher de sopa, tá gente? De sopa, de banha. E espera esquentar. Você vai misturando bem. Vai dando aquela fritadinha, né? É. Na carne. Por enquanto fogo baixo. E nesse temperinho. Aí quando ela estiver bem refogadinha, que nós temos carne aqui crua. Crua. Aí eu volto pra dar continuidade. Olha, já secou. Né? Aguinha da carne, né? Já. Já secou. Bastante. Agora o que eu vou fazer? Aqui eu tenho três tomates maduros, duas folhinhas de louro, uma cebola média e um pimentão pequeno picado. Vou colocar tudo aqui, assim desse jeito. Olha. Vou misturar. Gente, essa carne fica uma delícia, não é? Uhum. E o cheirinho tudo de bom. Fica uma delícia. Assim. Agora, eu venho com a tampa. Deixa aqui cozinhando por uns 20 minutinhos. Tá bom? Aí eu já volto. Você viu que eu não coloco água. Tá. O tomate, a cebola, né? Uhum. O pimentão vai liberar líquido, aí vai formar aquele molhinho e a tua carne fica deliciosa. Muito boa mesmo. Pronto. Abaixei o fogo, agora deixa Deus agir. Gente, depois de 20 minutos, olha como que fica. Ó, que lindo. Maravilha. É. Não fica bonita ali? Fica. E o perfume? Aí eu já tiro a folhinha de louro. Isso. Gente, isso aqui, ó, tá com uma cara de molho de cachorro-quente. Tudo de bom, né, Aline? Tudo de bom. Eu comi com pão agora. Não, e outra coisa, faz o macarrãozinho. Hum. Joga aí dentro o molho. Joga aqui dentro. Aí, ó. Depois que ele cozinha, você vem assim, ó, amassando o tomate. O tomate que eu coloquei aqui já estava sem pele, tá? Tá bom. Eu tiro a pele dele. Ó, muito cheiro em bão. Muito bom, né? Você vê que eu não coloquei água, mas o tomate, cebola, vai liberando esse líquido. A água, né? E vai transformando num molho maravilhoso. É verdade. E aí a carne cozinha no próprio molho do tomate. Do tomate. Na água e do tomate, é. E do pimentão. E do pimentão. Com gosto incrível, gente. É. Muito bom. E assim a gente vai se libertando desses molhos prontos de pacote. É. Olha aqui. Essa carne moída está divina. Muito boa, né? O cheiro maravilhoso. Ó. Esse molhinho é tudo. Viu que vai desmanchando. Vai desmanchando, ó. Só de você fazer assim, ó. O tomatinho já vai desmanchando. Já vai trazendo aquela corzinha pra sua carne. Que é muito bom. Isso em cima do purê de batata. Hum. É uma delícia. O macarrão. Gente. Olha como fica finalizada a nossa carninha. Fica tudo de boa essa carne moída. Faz aí pra tua garotada. Né? Uhum. Faz aí pra você colocar em cima daquele macarrão pro seu bebê. Hum. E cima, por cima daquele purê de batata, purê de inhame. Pãozinho francês. Fica tudo bom, né? Tô doida pra comer com pão francês. Gente, a nossa dica de hoje, como eu faço a minha carne moída aqui em casa, uma das formas é essa. Se você gostou, deixa o seu like, faça o seu comentário, compartilha a nossa receita. Se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, querendo Deus, e que o Senhor Jesus venha alcançar a você e toda a sua família. Vai. Beijinho no coração. Tchau. E agora eu vou comer com pãozinho francês, cheio de molho. Agora sim. Agora sim. Tchau. 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 Tchau.